Opa galera aí, beleza que é o Clyde? De volta aqui para mais um tutorial e hoje como evoluir o Cosmoen para Solgallion ou Lunala. Ele evolui, o Cosmoen evolui para Cosmoen no nível 43, então qualquer coisa, se ele não tiver sabendo como evoluir com o Pokémon, vê aqui na Pokédex, olha, Charmander é nível 16, Charmander é nível 36, no caso aqui outro, Pidge é nível 18, é só você vir aqui e olhar, nos que você já tem capturados aí e tal, e aqui eu estou na rota 10 já para mostrar como é que pega o Cosmoen, mas a explicação aí, velho, se você está usando o cheat, se o jogo buga, não vai lá na página dizer que o jogo está bugado, porque você usou cheat não, velho, não use cheat, isso é o que eu recomendo você fazer, então, bora lá, eu estou aqui na rota 10, né, só mostrar aqui no mapa, estou com a minha equipe aqui que eu fizeram o jogo, estou aqui ó, é só, está bugado ali que eu estou na versão desatualizada, mas só para mostrar, que é Fantasical, nada. Aqui ó, Fantasical, você vem por aqui ó, na rotinha, aí chega aqui nesse centro Pokémon, e vem pra cá, e aí automaticamente, velho, aqui ó, na Blue Cave, dá automaticamente, assim que você entra, vai ter uma pequena quest da Lili, aí você vem, vem por aqui, por aqui, e vem, chega aqui, aí você interage com ela, ela te dá um ovo, e aí, então é um Cosmoen, então, velho, você pode, você pode aí, andar muito, hein, velho, porque ele nasce aqui muitos passos, eu acho que há uns 10 mil passos aí, para ele evoluir, se eu não me engano, é por aí, velho, eu não lembro ao certo, então, bora logo evoluir aqui, lembrando que tem que ter, é, a Moonstone, para evoluir ele para Lunala, e a Sunstone, para evoluir ele para Solgaleon, então, bora lá, beleza, fica dando o Safe State, então, bora logo evoluir ele para Solgaleon, e, olha, olha o monstro chegando, voa lá, eu sou o Solgaleon, olha só aí, então, agora vou resetar, para a gente evoluir ele para Lunala, beleza, agora bora evoluir ele para Lunala, e, olha a evolução, e galera, se achar algum bug aí, pode comentar aí nos comentários, comentar nos comentários, deixe aí nos comentários, que eu, que eu aviso lá para, aqui, para Team Stone, tá, galera, e galera, as V tem muitos queim, não lembrava que ele tinha habilidade aí, sim, e as pedras, vai estar um vídeo anterior a esse no card aí, do tutorial como evoluir o Rock and Rough para as 3 formas de Like and Rock, lá, eu mostro onde pegar Sunstone e a Moonstone, então, galera, também se quiser algum tutorial de como pegar todos os itens de evolução, tipo, as pedras evolutivas, é, Raid on Claw, aqui, ó, Raid on Claw, aqui, Stone, Thunderstone, essas pedras aqui, ó, Game Trade, isso aqui tudo, que bosta, velho, olha só, esses itens aqui de evolução, ó, que eu estou mostrando para vocês, se vocês quiserem, é só comentar, depois também eu vou fazer um, como obter as Evolutions, olha, então, galera, foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal, faça na página do Pogomaston Dragon, vai estar na descrição do vídeo, lá no Face, então, e fui, tchau!